bem pessoal vamos fazer um vídeo aqui como você já deve ter visto aí na descrição que é a única maneira que remove manchas por trás de telas de lcd existem muitos vídeos aí mas nenhum resolve esse vídeo aqui vai resolver definitivamente a remoção de qualquer mancha do lcd então primeiro que você tem que fazer é remover o lcd da marca do seu do seu computador da sua tela o que for na sua tv no seu monitor tira a tela dele o monitor de um computador que não está com mancha veja bem ele não está com mancha mas eu vou ensinar como retirar as manchas por ele mesmo ele tem algumas manchinhas mesmo pouco não atrapalha a visão da visão que a gente precisa quando for remover essa tela lembre se de ligar o monitor a tv o que seja para evitar danos físicos choques e etc como você pode ver essa tela que é mais complicada sem movido tem uma questão mais fácil essa é mais complicado um pouco você de remover os parafusos ou remover todos os parafusos tem uns que não precisa de para é de remover nada você só precisa ter a tampinha de trás e pronto todas as telas possui essas travas aqui ó e eu possui essas travas então você vai lá com muito cuidado para não trincar a tela e destrava você vai lá com muito cuidado para não trincar a tela tem alguns drives de tela também é um eu vou mostrar aqui que vocês não pode danificá-las de jeito algum já removi a proteção como eu disse em algumas telas são mais fáceis de ser mais difícil e o mesmo se aplica para qualquer aparelho até para celular você pode remover a latinha que tem atrás dele existe uma latinha e você remove aqui aqui está a tela que é o cristal ele é bem fino então tomo muito cuidado 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 para não quebrar outra coisa esses drive zinho aqui de tela aqui ó não pode ser descolado de jeito algum se descolar vai perder a tela esse daqui também algumas telas tem esses drive outros não e a sua maioria não tem mas se a sua tiver tom muito cuidado para não danificá-lo então todo o defeito fica aqui nessa parte aqui você já removeu a tela né e notou que nessa área aqui tem alguns poeira muita poeira telha de aranha pode até acontecer de ter telha de aranha por aqui por aqui então quando a lâmpada jogar luz peça 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 branco vai sair lá não no cristal a poeira em mais da poeira e vai atrapalhar a visão da tela a gente remover totalmente a poeira precisamos também de desmontar essa parte aqui a mesma coisa sai destravando aqui tem as travinha no prástico você vai destravando tirar todos os adesivos para não atrapalhar e aí e aí e aí Cuidado para não quebrar esse plástico negro, já deu uma trincada aqui mas não vai danificar nada, tem alguns adesivos que eles colocam para evitar calor e tal, mas você vai aqui e você vai removendo, removi aqui o arco, o arco não, o que protege para os plásticos não caírem, então aí você tira esse primeiro de cima, você tira, e por baixo desse primeiro pode ter mais poeira, pode ter poeira aqui por baixo, pode ter manchas de água, pode ter tudo, se nesse caso tiver um monte de água, você vai tentar minimizar o máximo que você puder, limpando com pano totalmente seco, não pode ser pano úmido, que já está molhado, seco, você vai limpando, sempre lembrar da posição que está esses plástico, se esse esfumaçado estiver para cima, você tem que colocar para cima, sempre lembrando a posição deles, você vai removendo e deixando um embaixo do outro como estava antes, vai limpar e vai deixar como estava antes, só aqui já tem dois, três, em cada plástico desse aqui, pode ficar manchas de água, se caiu água na sua tela, qualquer coisa assim, vai ficar as manchas aqui, eles são muito resistentes para remover essas manchas de água, você vai ter que limpar muito, ou tirar esses plástico de outra tela, que esteja boa, pode ser até de outro tamanho, você corta do mesmo jeito, que está isso daqui, e sempre lembrando na sequência, deixo nessa sequência, e onde fica mais poeira e lixo, nas telas, é nessa área aqui, que é um cristal duro, ele é plástico, ele é bem duro, ele é grosso, e é aqui, que fica toda a sujeira, você vai ter que limpar isso aqui, um pano bastante que não arranhe, que você é, tipo uma franela, você vai limpando, limpando, vai limpar tudo, vai tirar toda a sujeira, vai limpar os plásticos, um por um, né, aí limpar e colocar na mesma sequência que estava, limpou tudo, coloca no lugar, e pronto, feito isso, colocou o cristal de volta, colocou a exarnação, colocou tudo como estava, sua tela vai ficar limpa de novo, sem manchas, sem nada, não mostrei limpando, porque essa tela realmente, ela não está manchada, mas, basicamente isso, você, não tem, não tem que fazer muita coisa, só remover os, metalzinho que fica aqui atrás, né, remove tudo, e a tela fica nova de novo, você pode fazer até com, com celulares, telas de aparelhos celulares, eu não estou com nenhuma tela aqui de celular, mas, é o mesmo princípio, eu vou ver se eu acho uma aqui, já volto, bom, aqui está uma tela de celular, olha só, a mesma coisa, tem esse metalzinho por trás, você vai tirar todos os adesivos, que, que vão empatar de sair o metal, e você vai tirar esse metal, com muito cuidado, essa tela é pequena, ela é difícil de tirar, mas, com certeza, de telas grandes, vai ser mais fácil de tirar, você vai tirar esse metal, olha lá, você vai tirando, sem quebrar a tela, tem muito cuidado, se você, qualquer coisa errada aqui, essa tela vai triplicar, o ideal seria, você colocar por baixo, algum tipo de plástico, para levantar, esse vidrozinho, mas, eu não recomendo, fazer em telas pequenas, se você for fazer, faça em telas grandes, então, é isso, até a próxima, valeu,